A CIDADE NO BRASIL 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 Sim Aconteceu comigo Eu fazia bolsia no jornal Eu fazia parte desse produto e o voando-o se morreu O Que Nono l Unlessou mais tranquilo que o conforto de imaginar E no meio dessa conversa que fomos tendo desse passeio que tentámos dar pelo professor Miguel 因為 porque é constantemente a ser sabotados a hora de por entity a hora de quando eu fui conhecendo parte do livro, porque o próprio percurso físico que nós estávamos a fazer, na altura, e é de certa maneira o impacto do percurso do livro. E diria-lhe-lhe-te que esse dia na minha vida, e quando eu li o livro, que só li depois, era estranho, já não sabia se o dia tinha acontecido ou se eu tinha livro, um livro do Nuno. Passámos inclusive por uma povoação chamada Povoação, que o Nuno me explicou, para meu espanto, que é uma espécie de Harlem dos Açores, com criminosos, travestis, prostitutas, algo que eu achei muito curioso e que está longamente tratado no livro. E esse dia acabou, também com um momento mágico, porque o Nuno levou a casa dos seus pais, que tem um terreno com árvores, infestação, ou seja, uma coisa muito suriana, muito frondosa, bebiam um licor de marcoxá, não sei, marcoxá, e no final do dia, curiosamente, depois do sábado do lado, realmente, houve boas abertas e houve uma, eu não diria-se que era uma nejca de sol, houve um período de sol, com aquelas cores incríveis no horizonte suriano. E todo esse dia me pareceu, ainda hoje, retrospectivamente, me pareceu um pedaço de ficção. E a verdade é que, vocês vão ouvir isto várias vezes, sobre este livro, quando lerem o seu livro, existe aqui, realmente, neste trabalho, um entrelaçar entre a ficção e a realidade, pouco comum, muito bem feito, e que, se calhar, para quem está de fora, pode parecer estranho, mas, pelo menos, para a minha cabeça ficcionista, faz todo o sentido. Porque eu também vivo entre cá e lá, às vezes, não sei muito bem o nome aqui ano, e, como dizia o Tom Wolf, a realidade é um bom sítio para visitar, mas eu não sei, não sei, não sei, não sei, não sei. E há algo orgânico neste livro, ou seja, eu não estava em algum momento a pensar, isto é a tua idade, esta ficção, sim, é verdade que, e agora voltando atrás, a primeira premissa do livro, aquela, como vou dizer, sacana de escritor, é que o Nuno, o Nuno é personagem, o matador, os dois, encontra um livro escrito pelo seu avô, sobre o período, especialmente sobre o período em que o avô esteve internado no Sanatório do Carambulo, porque sofreu de granclose. E, logo, esta premissa é fantástica, ou seja, um avô que escreveu, um neto escritor, temas que são muito caros aos escritores e, quando leio muito, vão perceber, eu vou abordar também um bocadinho nisso, que é a questão da identidade, da construção da nossa identidade, de onde é que nós viemos e, muitas vezes, como é que nós precisamos primeiro renegar tudo aquilo que somos e os nossos livros, para que mais tarde percebemos que somos mais os nossos pais, os nossos avós e o lugar onde nós sempre ficamos e imaginamos, e precisamos de regressar, precisamos primeiro de pedidos depois de regressar, movimento de exclusão e depois de regresso. E, nesse regresso, ele inventava bem-nos que estão nos Açores, que estão nos Açores, mas não estão nos Açores, que eu conhecia até de muitos livros. Eu editei, há muito tempo, um livro do Jornal Neto, que é sobre o Word & Pell, que é, em geral, sobre os Açores. Tinha acabado de editar um livro, também sobre o editor, entretanto, para vocês entenderem, um livro do Luís Filipe Bosch, que também é soviante, e também tem muitos textos sobre os Açores. E eles são os Açores que são exatamente isso, são algo entre a ficção e a realidade, uns Açores alternativos, mas que são viais. E que são viais porque são os Açores também do Nuno, ou são os Açores comuns dos Verdes. E não são os Açores importes, ou seja, não são os Açores do Cartão Fertal, não são os Açores do Cartão Fertal, uma série de referências que para nós já são comuns, são uns Açores tão ancestrais como contemporâneos, tão locais como globais. Ao fim e ao cabo, são aquilo que são, no mundo em que nós convivemos com o passado e com a individualidade da globalização. E vou ler algumas passagens sobre, exatamente, sobre este caleidoscópio da forma como o Nuno vê os Açores. Açores, se me permitem, se ouvirem aqui... Só um parênteses, enquanto procurem, este livro é muito fixe de ler. Porque há livros que são bons, mas não são fixe de ler. E este vídeo, eu mandei uma mensagem ao Nuno, comecei a ler o livro no domingo e mandei-me a mensagem a dizer, a mensagem foi, já para pé e senti 10 páginas. Porque esse era o verbo, ou seja, havia uma vontade de devorar este livro. Mas voltemos aos Açores. Comecei eu. Sobre os Açores, não as pessoas, mas sobre paisagens que se chama Tomás. Concentro-me neste maus, nas suas maréias de improviso, no seu diálogo incerto com a costa. Hoje, a conversa emansa, regulada, habitual, espécie de meias palavras trocadas por um casal que, à mesa do pequeno almoço, partilhou os tópicos sobre os planos do dia. Agora soube, uma das personagens dos Açores, a falar da primeira pessoa. Foi o ano passado que começou a brincadeira. Estava a tirar leite e apareceu um canadiano com aquela chinesa. E aqui chinesa não é uma mulher chinesa, mas é a droga, que vocês entenderem. Apareceu com aquela chinesa e perguntou se elas queriam se eu disse que não. Ele insistiu e eu peguei na chinesa e a chinesa ficou em mim, até hoje. Já não fumo deste pedido para a Ave Maria. Tenho passado mal. Eles já perceberam. Mas eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Senhor, mandaste-te sair a Barão da sua terra e o defendeste-se em todos os caminhos. Concedei-nos a suposta de proteção ao longo de toda a viagem. Os Açores das drogas, que aliás está presente, aliás baseado numa história fial, numa imperdição que largou vários, vários por pouquinho e eles foram andar à costa, o que causou vários distritos nos Açores, como eu imagino, entre algumas abordoses. E o Nuno vai pegar neste lado contemporâneo, às vezes com aspectos sociais, mas também este lado profundamente religioso dos Açores, aliás a questão da religiosidade, vai aparecendo aqui e ali. Há uma parte, aliás, que eu terei de encontrar, porque é quando ele fala da questão dos aflitos. Nosso... Qual é que eu gostei? Nosso Senhor dos Aflitos. Cheguei a ser o nosso aflitos. É essa postura entre o antigo e o novo. Já importa, mas seguimos em frente. E nessa visão que o narrador tem nos Açores, que é, aliás, eu preciso dizer isto, que ela é, esta viagem que regressa aos Açores é motivada exatamente por um encontro desse livro, por essa ideia de que o avô pedi-se a quem encontra aquele livro que faça também uma recolha das histórias dos Açores. Esse é o pretexto que eu lembro de regresso. Há, nessa volta, algo que para mim é essencial neste livro, que é a questão da identidade, da construção da identidade. E quando nós estávamos a seguir a casa das histórias do Nuno, e que ele estava a falar de alguns amigos da sua infância, ele contou-me algo que vem aqui no livro também, que é a questão dele ser, nos Açores, o português. Ainda que os pais sejam suriantes, ele sejam de Lisboa, e quando volta é o português. Portanto, em Lisboa é suriante, as pessoas sabem que ele é suriante, lá é o português. E a verdade é esta, que o desajustamento pode às vezes ser rigoroso, para a psico-humana, mas normalmente tu estás sujeito de literatura. E como tal, eu acho que vou ter que agradecer aos pais o facto de terem andado para trás e para a frente, porque é nessa procura de quem é que ele é, através das suas memórias da infância, aos Açores que são dele, hoje já não são dele, cresceram quando não nasceu, mas também aos Açores e ao Portugal, o avô, muitas décadas antes, nesse confronto entre aquilo que o avô escreveu e aquilo que ele escreve, entre as coisas que se mantêm ainda e que são comuns a ramos, e as coisas que deixaram de ser. E, portanto, este regresso, por vezes parece, parecia-me que era uma espécie de romance policial, como se o narrador exercesse a resolver alguma coisa para ter-se pedido de alguém que já não está ativo, mas é um romance policial ao sabor, muito mais ao sabor do vento e da vida dos Açores, e, portanto, propriamente, com um enredo que diga foi a loira, com o papelado na sala. E há um horário, porque há um diabolar com esses Açores, tanto pela paisagem física como pela paisagem humana, nós vamos descobrindo histórias com estripas brasileiras e romeiros religiosos, com homens que se conhecem com o Franz Kafka ou, desculpe, não vou falar, com mulheres misteriosas e ruivas, que, de certa maneira, são também um espelho dos Açores. Eu vou ler essa passagem sobre uma personagem que vos vai marcar e que faz parte deste filme, chamada Neuza, uma ruiva. Peço desculpe, mas eu não tinha posto aqui em casa. Concluo que a mulher, cabelo ruivo, pubis ruivo, comportamento ruivo, não é no pico. Não pode ser do pico. Mesmo que agora falasse com uma mulher do pico, de um modo de expressão tão fechado, tão aberto, com aquela timidez generosa da própria mulher do pico, filhas de um basal do Terno, diria que não é uma mulher do pico. Este silêncio fudinho, esta atmosfera fria, não são daqui, do coração inquieto e um burro do Atlântico. Vêm longe. São mais dois pedacinhos sobre os Açores. E para mostrar este calendiscópio, que eu já falei, do que é que é a natureza, do que é que são as pessoas, do que é que é o passado, do que é que são as memórias do mundo, do que é que é o presente. Acho que agora é que é dos meus filhos. A palavra, aflitos, abre uma evidência até ali ocultada. Termo que foi passando de geração em geração, de tormento em tormento, como uma indesejada joia de família, em ilhas tão solitárias, quanto as mais pretas dos homens que nelas habitam. A placa, que é de ali ao lado, no meio do povo aflito. Os Açores precisam de bons Jesus dos aflitos, com ou sem habita. Este sempre foi um povo de aflitos. É daí que vem a religião. Socorro para quem suportou, sem ajudas, intempérios e monstros biológicos. Um povo de aflito que habita ilhas de vulcões, de terramados, de pilhares, de piratas, feitas de gente que desgravou uma terra agreste e que, no momento da aflição, rezou e implorou numa prece aflita, dominada pelo medo das intempérios, numa terra que tem tanto de belo como de tenebroso. O que sentiu nas levinas do seu coração. A palavra aflitos fala de gente a joalhar no chão e das estradas a rezares, do choro das mulheres dos pescadores e homens com grandes e desgrossos rasgados pelo trabalho da terra a chorar e a dizer que ficámos sem nada. E apesar de, muitas vezes, o fatalismo ou uma certa melancolia estar ligado às ações, a verdade é que, felizmente, o Nuno não se apesteceu desse poço. E daí eu referi, outra vez, esta ideia destes Açores Alternativos, que, ao focado, são a visão do Nuno, e que, para mim, foi completamente uma alufada de ave fresco no que diz respeito à literatura, que, de certa forma, não se chamaria de literatura insular, a literatura, o livro é um livro completamente global e que fala de vários sítios, mas a literatura, que, inevitavelmente, está ligada aos Açores e basta ter este título que já lá vamos para saber que está ligada aos Açores. Voltando a falar do regresso e da questão da infância, que, aliás, é o baú de 15, que estava dos escritores, todos os escritores vamos lá buscar alguma coisa. Aparece aqui também a personagem do avô, primeiro numa memória de um avô já doente, de uma botija de oxigênio, mas depois também a necessidade de saber quem é que é esse homem. Não só através daquilo que se lê e que ele escreveu, desde décadas antes, mas nessa procura que o narrador vai fazendo através da ilha e em que vai confrontar das suas angústias e dos seus medos com aqueles que o avô, pelos quais o avô também passou. E a história do avô, de mais do que fazer essa ligação entre as caídas, é uma extraordinária história de amores. E isso é uma das coisas que mais me cativou e mais me entendeceu neste livro, é que, pelo menos é isso que passa, uma história que hoje provavelmente seria menos produzível. Pessoas, um casal que fica separado de vários anos, um dos homens do casal do governo de bastantes anos, fechado num sanatório, e o carinho que se nota às vezes na correspondência entre eles, e depois das visitas que a avó faz ao avô, toda aquela paciência, todo aquele tempo que hoje, num tempo mais imediatista se impum, é também uma história de perseverança. E imagino que, para o narrador principal, que parece recolher-nos um início mais perdido, essa história de perseverança, do avô e de sobrevivência, seja também uma espécie de inspiração. Finalmente, um dos outros temas que, antes disso, desculpe, vocês vão reparar que neste livro há muitas referências. Muitas referências a músicas, a poemas, a livros, inclusive, como eu disse, há até uma personagem que parece um escritor que já me deu, Kafka, e isto é um disco. Normalmente digo aos escritores com quem trabalho, digo, tenham cuidado com as referências, porque o que tem de ser inteligente é um livro, não é um autor para ser inteligente. E, neste caso, em nenhum momento acontece isso. Ou seja, é como se o livro tivesse uma espécie de banda sonora, afetiva. E, portanto, quando o Nuno cita um poeta, fala de uma música, ou está uma música a tocar, tudo isso é completamente orgânico. Não é, em nenhum momento, forçado a dizer, ah, este título, eu este livro. Não. Parece que é uma espécie de resposta do fluxo de consciência do Nuno, como nos acontece a nós, vemos de uma coisa, lembramos de uma música, lembramos de um poema. E isso acaba por ser também uma das características que já não são só os Açores, já não é só o tratador, é uma espécie de enredo de poesia e de música e de referências literárias que vão ajudando o narrador a avançar na história e a explicar a história. E isso é, para mim, também uma das grandes realidades deste livro. E, finalmente, gostaria de falar da questão da mortalidade, da morte, que é inevitavelmente um tema que atravessa este livro. Aliás, eu acho que neste livro, apesar de ter uma referência àquilo que nós não ouvimos muitas vezes com os Açores, no filme teológico, agora hoje sempre é uma metáfora para a vida. Porque a vida é, muitas vezes, um período só regulado com mãos abertas. E nós vamos ao Sinan, vendo-se, períodos mais melancólicos, menos luminosos, mas sempre com a esperança de modo aberto. E é isto que caracteriza, também, tanto a personagem do avô como a personagem que vai aos Açores à procura de alguma coisa. É que, mais um lado que esteja a ser mais obstáculos, inclusive um dos obstáculos é ter um buraco no pulmão, que é uma coisa do avô. Há sempre uma vontade, uma resiliência e uma perseverança que subsistem. Ou seja, e não comandam a resiliência humana com uma perseverança chegue-se pequeno, grandioso, o homem que tem que ultrapassar o seu obstáculo para ser algo maior. Não, é uma resiliência real da vida, do dia a dia, das coisas pequenas. Não é grandiosa, mas que é grandiosa, ao fim e ao cabo. Porque é nessas pequenas lutas que estão as coisas mais épicas, muitas vezes. Inevitavelmente, falando da vida, tem que se falar da morte. Da possível morte do avô, que é um problema grave de saúde. Da própria confronto da morte com um investigador que regressa a um sítio onde há muitos descimentos, onde mortam muitas pessoas, um sítio que está ligado a catástrofes naturais. Mas também há infetibilidade que o tempo vai passando. Nós passamos o arco da vida em que já começamos a perder mais pessoas do que ganhamos. E o narrador, inevitavelmente, confronta-se com isso quando regressa à casa e se lembra de... Se lembra e se cruza com histórias da sua infância e vi que algumas das crianças dessas pessoas já me caíram. E a questão da mortalidade que está neste período fez-me lembrar outra história que foi contada há por tempo. De uma amiga minha, bastante mais velha, que o pai morreu, o pai já era bastante mais velho também, o senhor representante. Ela tinha uma voz poderosíssima, uma voz pela qual se afirmava. Não só pela voz, mas pela sua frequência. E quando já estava muito doente, eu já tinha vivido há alguns anos, começou a perder, tinha um problema pulmonar e começou a perder essa capacidade de voz. Portanto, começou a perder a sua identidade. E esta, de todas as crianças, era a única que eu conseguia perceber mais ou menos. E ele disse, olha, eu não quero ser internado, não estou para isso, eu quero estar nos últimos tempos em casa. E um dia ela chegou e ele disse, olha, eu já praticamente não consigo falar. Portanto, isto já não faz muito sentido. Eu tive uma vida bastante cheia. Queria só obter desculpa, mas nos próximos dias eu tenho que vir embora. E eu, ao ler este livro, e ao ler especialmente a história do avô, senti o mesmo tipo de orgulho que senti quando ouvi esta história. Porque, para quem como eu, desculpa-me se essa não é a vossa opinião, para quem como eu, acha que não há água, já não há água, para quem não tem uma visão antropocêntrica da vida em que acha que o ser humano está aqui, ou que o universo existe em função do ser humano, que provavelmente daqui a 100 mil anos já não estaremos cá, já achamos uma espécie, uma espécie de ser, um planeta, temos 200 mil anos, o planeta tem 4,5 mil milhões de anos, o universo tem quase 14 mil milhões de anos, que são alguns que não é sequer que podemos expressar. Para quem acredita nisso, este livro faz sentido, e faz sentido de uma forma esperançosa, mais do que negra. E vou passar a ler o meu último pedaço do paléptimo, para vocês conseguirem ver o que é chegar. Lembro-me de um sentimento que me começou a visitar com a existência, desde a altura em que, aos 10 anos, deitado à cama, comecei a indagar sobre o que deverá existir depois da morte, e sobretudo o que não deverá existir depois da morte. É certamente daí que vem a condenação à insónia. Existia sempre um depois de tempo. Desde que houvesse aconfrecimentos para os resultados dos testes, humilhações na escola, amores infantis falhados, havia um depois. Os engolhos tinham o posterior agonchego da casa, da família, dos lugares. Havia sempre um depois. E depois da morte? O que há? Nada. Em princípio, nada. O estrangeiro, Daldar Camus, que o meu pai me viu a ler, quando há 56 anos, foi o perfeito cúmplice prédio na moção branca. Deve ser isso que há depois da morte. Nada. Nenhuma alameda, nem uma sala vazia com as cadeiras velhas espalhadas. Nada. 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 Admiro que os homens, não a valentia, mas a capacidade diária de se esquecerem que um dia vão morrer. E porquê que, além de ser uma passagem profundamente bonita e profunda, porquê que ela me tocou? E porquê que eu a liguei à história do pai da minha amiga? Porque, tendo em conta aquilo que eu vos disse, ou seja, tendo em conta a insignificância das nossas vidas no campo de chegar ao cósmico, isso não nos deve mandar a baixo, mas pelo contrário, deve-nos animar e acharmos que a vida é importante. Porque o que não é normal é existir. O facto de nós estarmos aqui é muito mais em comum do que o facto de estarmos aqui. E o facto de sermos nós próprios já isso é em comum, porque o nosso ADN permitiria tantas combinações de pessoas diferentes como aquelas que já viveram dentro da Terra. Portanto, o meu ADN possibilitaria criar, não o U, mas milhões e milhões de seres diferentes de como há o PUC. Portanto, em vez de haver um esmagamento filosófico porque achar que depois há nada, há-nos uma espécie de obrigação, uma obrigação ou de uma publicidade, pelo facto de estarmos vivos. Porque isso, sim, é que é improvável. E acho que este livro tem uma celebração nisso mesmo. É uma celebração dessa presenência, dessa perseverança, e de uma certa aceitação da vida. O Chuck Palme, que é um escritor norte-americano, diz que era a minha geração, a minha e as do mundo, são os filhos do meio da história. Ou seja, aqueles que não tiveram nem uma grande pressão, nem uma grande guerra e que tiveram tudo, mais ou menos, que lhes caiu do corpo. Ao contrário, a história do avô, também. E isso podia nos levar a ser um pouco medistas, ou um pouco egoístas, como há, aliás, muita gente. Portanto, quando eu venho um escritor desta idade, a refletir sobre estes temas, e mais do que tudo, a fazer algo que para mim é muito importante, que é fazer avançar um bocadinho, nem que seja um grande importante, não desindarei a capacidade de compreensão de quem somos, porque é que estamos aqui, porque é que estamos aqui, e tornar a vida um bocadinho melhor. Eu acho que se o avô de Deus estivesse vivo hoje, e pudesse ver o livro que ele escreveu, e o diálogo fantástico que ele conseguiu sobre ser o avô já morto com o livro, iria ficar orgulhoso e iria perceber que, apesar de realmente que o planeta existirá parte dos 5 mil milhões de anos, e qualquer coisa que nós façamos seja insignificante para isso, teria um orgulho enorme e perceber que o mundo conseguiu avançar um bocadinho fosse dessa poeira pásmica, e que certamente é um excelente representante do testemunho que o povo deixou há 5 décadas, 6? Sim, foi ele, foi nos anos 30 anos. Acho que o começo dos anos 70 anos. Dito isto, acho que podemos fazer algo, aliás, uma outra pergunta ao mundo, gostaria de fazer, gostaria de vocês também fazer essas perguntas, e não queria só deixar de sepulhar uma coisa, já que falávamos tanto da morte, no fim, não esperávamos falar tanto dela, mas para não saírem daqui, que a vi espaço um dia tão solar, posso dizer uma coisa, é que o livro é muito divertido, tem momentos de comédia completamente inusitados, e mais do que tudo é um livro para mim, é curioso, porque apesar de o título ser o seu doblado, eu acabei a escrever com a noção de que havia muito mais vozes a perto do que o seu doblado, e por isso me agradeço-te. Não sei se querem fazer alguma pergunta, se calhar é melhor ser eu, para vocês não sentirem um treino com a minha articulação. Uma das coisas que eu queria saber era, como é que foi o momento concreto em que foi escolhido o livro que o teu avô, como é que isso ocorreu? Descreve-me nesse momento, porque deve ter sido uma experiência incrível, como escritores, porém que o avô tinha escrito um livro. Ainda não há outra coisa, é que o avô não escreve bem que se parte. Primeira outra questão, o avô podia ser uma espécie de diário, meio a tudo, não, escreve muito bem. Boa tarde a todos, obrigado ao Arquivo pelo convite, estou muito feliz por estar aqui em Leiria, por estar aqui como anfitriante, obrigado pela vossa presença, e obrigado ao Hugo, que sigo há muitos anos, como escritor, como crudista, acho que é uma das grandes vozes da nossa geração, é um escritor que toca nos temas da natureza humana de uma forma muito direta, muito, às vezes crua, com o palmo e muito me identifico. Ele acrescentou novas camadas ao livro, o livro já que tem sido apresentado, acrescentou outras camadas, em relação ao episódio que nós vivemos, confio que tu, só que sempre faz os dados. Quando eu saí, e nós estávamos no teatro de Miquelense, e quando eu resolvi dar uma volta pela Leiria, houve uma rapariga de organização do lado jovem que disse, ó Nuno, olha que está a lenta laranja, e isso foi uma frase que me foi ocorrer uma vez em quando, durante a nossa viagem, ó Nuno, olha que está a lenta laranja. E, de facto, eu acreditei na lua aberta, um bocadinho, absurdamente, acreditei que acontecem-se muitas vezes nos Açores, e na vida em geral, nós estamos a olhar para um problema, e julgamos que ele está pouco escurecido para sempre, mas acreditamos que aquele bairro se vai resolver. Eu queria levar o bairro ao Lua do Fogo, que é para mim a lua mais bonita dos Açores, e tive a absurda esperança, que quando chegássemos lá, as nuvens iriam dissipar-se. Em vez disso, vimos lá de bocado. E há um ato também engraçado nesta pequena tragédia, que acabou, como diz o Lúcio, com o nosso europeu de cor, calmamente, foi um facto que, durante toda a viagem, nós falávamos foneticamente sobre vários assuntos. Entre eles está este livro, mas também falávamos de religião, falávamos de jornalismo, falávamos de ciência, falávamos do teu livro, falávamos de amores, falávamos das duas viagens. Portanto, nós, um bocadinho, com quem tenta sobreviver, mantivemos a chama da nossa convivência e dos temas que realmente interessam. Eu também estava a ficar escondido com medo, mas não sei se o Rui bem sucedido. Gosto, obrigado. Só depois é que percebi realmente o que era o que era isto. Um bocadinho vem dos cruzados e a coisa foi mesmo terrível. Houve um momento em que já estavam a ser vários caras dos meus pais, e eu ia atrapalando o carro e ele disse, eu sei que já estou muito com medo e eu vou estar aqui e eu sei que ainda estou gostando do que é o que é isso. Eu realmente não me vestu da gravidade. Quando cheguei ao hotel e li a televisão as notícias de abertura é a deção contemporânea. Sim, é... Mas talvez está aqui uma... fez sentido, fez sem ver. é uma coisa que nunca vamos esquecer, vamos ficar amigos para o resto da vida, estivemos nas cafinas de Índia, e já temos uma complexidade literal. Para te responder diretamente, eu descobri este livro quando cheguei a Lisboa, aos 18 anos, vim dos Açores estudar, e estava articulado em Direito, não foi um curso que me tivesse fascinado particularmente, e ao Código Registro Pardial, eu preferi o que é que eu não vou, feita de livros do Fernando Pessoa, do Márcio Sá Carneiro, e de um documento deixado por ele, que eu encontrei entre esses livros, que é este tal livro, em que ele conta a sua experiência enquanto doente no Caramulo, ele esteve lá durante seis anos, e no fim teve de estirpar, teve de tirar o pulmão, foi uma das primeiras pessoas do país que isso sucedeu, durante quatro anos ele e a minha avó estiveram separados, e ao fim de quatro anos a minha avó, que eu acho que é uma das grandes protagonistas não tão nomeada neste livro, foi o que é com ele, correndo todos os riscos que podem imaginar-nos. E, de facto, este lado de história de amor do meu avô e minha avó, com esses escondimentos todos, não é? E com uma troca e de história muito viva, à qual depois tive acesso, realmente inspirou-me, e ao mesmo tempo, este lado joão, este lado resistente do meu avô, este lado estoico do meu avô também, achei particularmente ficção. Não me lembro exatamente do momento, aquele momento, só sei a um ponto, que é, vinte anos depois, quando você ouvi escrever um romance, não é? um texto maior, é que existe ciclina aqui, em que, eu acho que é o texto, que é, digamos, a modalidade artística, em que eu mais me joguei, não é? Nas minhas contradições, e nas minhas profundezas, não é? Nas minhas ravinas também. Fui buscar esse livro que ficou durante vinte anos, como uma meluína dentro de mim, não é? Como que, à espera de ser reaberto, não é? E, lembro-me de sábio dos Açores, por acaso, nem da terceira, não é, em São Miguel, e, um pouco, ativado numa entrevista de um filmador, uma das raras entrevistas que ele, que ele deu, e esta foi a entrevista de Desenroque do Tigo, que, se sabe, é uma boa revista de música, e isso, a entrevista dele, me fez com um clipe dentro da minha cabeça, e resolvi ir ter com esse livro. Agora, a questão é a seguinte, como é que eu podia tratar esta história? Esta história do meu avô e da minha avó que matou os escondimentos para uma história a Tolstói, se quiseres, ou seja, um amor que interrompe de uma doença, uma correspondência que isto há, a minha avó ir ter, heroicamente com o meu avô, depois do meu avô ter de tirar o pulmão, e há que um lado soar num período grande na vida do meu avô, que é depois de eu ter tido este momento no sanatório, ele voltou para São Miguel e pôde ver-se, não é? Ter uma família, do nosso gerente bancário, pôde dançar, não é? O carnaval historiano, portanto, pôde ser feliz, pôde ter as ruas boas abertas, mas, e em vez do lance paul historiano, que acho que também não seria a minha cor do meu género, resolvi julgar-me também, ou seja, resolvi ser leal com o tom que ele usou no seu livro. Ele confrontou-se muito com as suas contradições, com os seus medos, com os seus ressentimentos, e a única forma leal, minimamente corajosa, que eu tinha de dialogar com este livro era eu, o próprio, o fazer. E foi isso que eu tentei fazer, foi expor-me-se dentro, sempre, de um lado artificioso, artístico. Estes não são meros relatos humanos, não são confissões a um psicanalista, que querem ser arte, que querem ser literatura. E eu não sei até que ponto é que tudo o que eu vou conto é verdade. Portanto, esse lado não é um lado que eu procuro propriamente, ou seja, ao contrário do jornalismo, que tem que ter uma certificação de fatos, ao contrário do direito, da justiça, enfim, o lado das duas pessoas, financeiro. É um ângel, pode ser autêntrico, um dos 株údo, e do redes, de meninos, a única. Há uma avó com quem lhe escreveu sobre isto, mas eu sei que o meu uso os artifícios da ficção, e eu também, nesta minha viagem fantasmagórica ou absurda ou identitária ou existencialista, também uso muito os recursos da ficção, ou seja, não confiem demasiado em mim, porque eu sou, como diz que alguém recebe desde um nível recente, todo o escritor é um impostor, e eu concordo com essa tese, mas eu acho que isso tem de ser feito de uma forma unial, ou seja, aqui o Maradinho do livro tem uma frase do Vila Matas, não sei se podias ler. Talvez a literatura seja isso, encantar outra vida, como poderia ser a nossa? Ou seja, eu não quero fazer reportagem, eu quero fazer viver uma vida que podia ser a minha, e esta minha viagem é uma viagem que se faz de muita fantasia, tem um lado com guai fantasma, mas também tem um lado luminoso, concordo, tem um lado também de redenção, tem um lado de procura de identidade, eu acho que há um texto que é o grande tema do livro, mas cá está, eu ouvi muitas histórias dos Açores, eu li muitas histórias, eu inventei outras, eu toco, eu já não sei se alguns estão para dar a versão ficção, há uma em particular que é a seguinte, há a tradução das festas do Espírito Santo nos Açores, são festas religiosas, como sabem, e há a figura do Mordomo, que é uma espécie de líder, é a pessoa que repudera todas as atividades, e eu tenho um vídeo chinês a coordenar essas atividades religiosas, acendo o aceito pela comunidade como um dos seus, e eu juro-vos, e agora não como emprestouro, que acho que isto é verdade, eu acho que eu li isto, mas eu conto isso aos meus amigos, eles riem-se de mim, eles dizem que isto seria impossível, mas eu tenho quase certeza que eu li, mas cá está, será que isto é importante? Será que isto é importante? Não sei, no meu caso, a literatura é que todas essas, essas, esses personagens ou eventos mais inusitados do livro, eu nunca me questionei se o Zé era o Mordador, não, porque eles estão em sintonia com o tom do livro, portanto, em nenhum momento eu suspendi a probabilidade, se eu não pensei, ah, será que há um chinês? Não interessa, isto está aqui em função da história, e por isso é que eu, quando falava há pouco de, quando eu tinha criado uma espécie de utilidade alternativa, de alguns Açores alternativos, é exatamente isso, é que eu não consigo encontrar estas peças, elas funcionam, e muitas delas poderiam ser verdade, ah, eu vi muita memória aqui, eu tenho-se muito de, os telemóveis, dos meus mais elementos e personagens, alguns Açores mais antigos, ah, a questão mesmo dos anúncios, por exemplo, dos vários anúncios das tripas, das prostitutas, que eu não sei se tu tiraste aquilo dos jornais ou não, mas são fantásticos, parecem reais, não quero saber, é que não me interessa saber, eu como, como editor, como escritor, não me interessa, o teu interesse é, é exatamente isso que há o que tu está a dizer e os assuntos que estabeleces, se eu em nenhum momento saio, suspendo a minha oportunidade, não me interessa do porquê que fico apertado, não, e, e, queria-te perguntar só, estava aqui, alguma parte que eu não li, que acho que é o termo é distante, até a questão de identidade, que é a questão de, de quando tu me contaste assim, a tua casa, e me disse, ah, quando cheguei aqui já era um português, e o português, eu na altura entendi, português não é uma ofensa em particular, não, mas tu disseste aquilo e eu, de repente, de um de oito anos, num recreio, corro a desmenirmos mãos a dizer, eu sou português, e consegues criar essa simpatia, e diz isto aqui, porque hoje também regressas, e de certa maneira, foi de nós a ser um português, ninguém me fala, conhecidos, desconhecidos, homens que se parecem com os escritores e sem fim, se um familiar pensasse por mim, simularia que eu era um primo instante, recém-regressado no estabelecimento prisional espanhol, tem-se de mim, serão, transporto comigo numa matrana obscura, sofro de uma espécie de doença da literatura, como o narrador do Mal de Montano, de Enrique de Lamacas, sou um patinho diferente, este é o meu povo, e o meu bolso não quer saber a mim. Já sentiste isto em relação ao nosso Açores até o momento, esse desajustamento? Sim, eu sinto, claro que tudo isto é maximizado em função de uma narrativa, mas sim, esse lado de estrangeiro, de cabulho, que me ficou, esse lado de pertença, não pertença, esse lado de bullying, esse bullying quase ou menos inconsciente, eu vivo há mais tempo fora dos Açores, um dos Açores, um dos Açores, e às vezes se nas fez, há quem diga, hieróico, satíricamente, passá-los por aqui, e não traz-me para citar as férias, quase da capaícara, isso magoou-me, tem que resolver isto na literatura. A questão, a questão, tu contaste brevemente a questão da escolha do título, me conta-me lá como é que foi isso, como é que surgiu o título? Sim, aqui é outro título, mas ao conversar com o meu pai, o pai disse, já reparaste, que o título, a trilogia dos Açores é sempre, cérebro geral do lado, com boas abertas, tendo a ouvir água cérebro, onde cabe tudo, não é? E houve também uma espécie de lefaística, na minha cabeça, eu estava muito dentro do livro, acho que eu ouvi isso, isto é perfeito para um livro, porque como tu disseste, isto é uma metáfora da existência, isto foi muito marcadamente a existência do meu avô e ao mesmo tempo a tuver com o José Lamancha, ao lado gráfico, que também tem as suas ruas abertas, portanto, há aqui uma regra, tudo em uma unidade, não é? E nesse sentido, agradeço ao meu pai, meu pai, no fundo, rir, se calhar que eu fosse muito muito bom, disse-me a seguir o quadro desistos partial, mas a partir do momento que eu acho que a partir do momento em que ele sou, que queria perder, não é? A partir do momento em que estava a perder o jogo, incentivou este meu lado, não é? E ele fica contente por ter passado esse veneno literário, que foi o Estrangeiro de Câmara. O teu avô, ao fim ao cabo, com o lugar da sua biblioteca, ele até nos seus filhos, mesmo não estando cá, acabou por contribuir para a escolha? Não, fundamental, o meu avô, o meu avô é que me, digamos, reforçou esse vírus, não não é? Eu já tinha ouvido algum livro de Hollywood, em outros autores, o Becker, etc., em São Miguel, mas quando chegava à biblioteca que eu avô, não conhecia bem o Fernanda Souy e o Marcio Sácarabén, foram canónicos para mim, até hoje, e muito Bart Sácarabén, que também me deu certo, mas eu avô ao mesmo tempo, tinha uma biblioteca muito, também de algum neorealismo, O Alves Dolly, o sete, o sete. Também um bocadinho fruto da visão que ele tinha do mundo. O meu avô, como se pode ver aí, era um vídeo muito empenhado, terrificamente. E uma das boas abertas que pôde viver foi justamente o 25 de abril. E, portanto, aos escritores do meu avô, eu levei outros, ali na altura, como o Carver, como o Bruce Scherckin, como o Paul Oster. Juntei, como se fosse um conjunto de amigos, não é? Mas amigos que não se davam antigamente. Eu levei para a biblioteca do meu avô uns convívios novos que eu próprio estava a ler. Joaquim Papini também. Comprado nas livrarias, porque eu ia ficar a fazer quatro dias nos intervalos. Estava nas livrarias em segunda mão, não comprado livros. Uma delas já acabou, que era a barateira, que era diferente ao que há de atribuir. A questão da doença, que eu vou apostar para o meu presente no livro, tanto a doença física em si, as descrições, aliás, são muito bem feitas, ao ponto de deixar-me desconfortável de algum momento. Portanto, sempre que um autor consiga alguma reação física minha, e eu acho que isso é descritório, mas também a questão, a contínua questão, na via dele, o que está presente, dos pessoas, uma dos ressentimentos. Até porque ele era um homem, segundo o que eu percebi, secular. Aliás, a questão aqui da religião e da religiosidade, tanto da mulher como da mãe dele, é uma espécie de um peso superior, mas ao mesmo tempo, a angústia de, sendo secular, não poder recorrer a uma espécie de ajuda externa. Eu tenho uma frase que é, se o homem estivesse como pai da fé. Exatamente. Tu, obviamente, eu mesmo que ele tenha morido por anos muito pequeno, portanto, nunca tiveste a possibilidade de falar com ele sobre isso, mas o que é que tu sabes dele sobre essa questão, dele ser um pouco à frente do seu tema? Ou seja, as suas ideias políticas, que aliás ele fala aqui, fala de socialismo, ou seja, falamos anos 50, fala de socialismo, há uma parte aqui que tu falas dele e dizes que ele escreve sobre como é que poderia ser o mundo e tu chamas-lhe uma pequena neta da utopia, então esperamos todos de algumas coisas que nós gostaríamos de ser. Como é que ele, se vindo no meio pequeno e depois em cima estando longe, como é que ele viveu com esse facto de ser um bocadinho à frente do seu tema? Eu acho que viveu nisso desconfortavelmente. E há algo misterioso nisso, ou seja, como é que um homem de uma freguesia rural de São Miguel, uma freguesia pobre, e eu acho que esse lado da desigualdade social, muito marcado em São Miguel, o lado feudal, ao qual ele assistiu, contribuiu para o crescimento desse sentimento de injustiça social. Em relação à circunstância de Deus, ele começou a questionar a Deus, já quando era pequenino, quando ia à missa com os pais, a missa do Gal, e depois houve outro episódio com o padre, não é? Há um episódio, depois não vamos resolver já, com o padre, e que disso o acostumou mais a religião. Mas, com o Santo Cristo dos Milagres, que é um dos grandes eventos religiosos do país, que está a ocorrer neste momento, é muito interessante a forma como ele olha para esse evento, e encontra a mãe dele e a minha avó a pedirem a Deus para o curar, não é? Ele não consegue acreditar, eu acho que esse drama realmente o desprotegiu. Em todo o caso, ele não deixou de ir mais tarde a Fátima, uma visita falhada, ou seja, eu acho que ele resolveu-se em relação a isso, mas, ao mesmo tempo, há aquela forma que há de estar, ele também é um aflito, fazer mão a ponte em relação àquilo que proceste há pouco. E o que é que um aflito faz? A ligar-se alguma coisa. Ele levou-se muito à literatura, não é? E ao socialismo, mas houve um momento em que também recorreu ao transcendente, mas depois foi uma tentativa falhada, essa ida a Fátima também é particularmente interessante, não é? Porque é uma visita sissifiana, não é? Que lhe não aconteceu nada, aliás, só recorreu-se a sua descrença. Mas, por exemplo, ele não tinha aquele melhor cuidado de não querer desobudir a mãe. Exato. Então, nesse aspecto, ele é quase terno na forma como ele, nas cartas com a mãe... Foi apanhado. Foi apanhado. Foi apanhado. Como é que ele disse que foi à segunda-sexta-feira na parte que ele foi comandar? E aí, para esses detalhes, não, mas nesse dia não se cunga, não sei lá. Portanto, ele foi apanhado e... E isso... Como estava a ser ideias, era mentiroso, digamos assim. Mas era uma mentira piadosa. Aquilo que ele estava a ver só os pênios, e disse, eu não vou ser hipócrita ao ponto de ir, lá. E acho que a mãe... compreendeu, ficou triste com essa mentira, mas acho que depois compreendeu. É que na hora que ele se... A previsão a mãe também, oferecia-lhe livros sobre Jesus, ele é um meu avô simpatizado com a figura do Nazareno, do Despojado. Sim, mas era muito mais de uma figura quase política, ou seja, o Messias, como era entendido, aliás, nessa altura, como o libertador do povo apenido, muito mais do que a figura supernatural dos evangelhos. O que eu questionava era o luxo, o luxo que acompanha a figura, e a criatura do lado mais barrofo e ilusioso da religião católica. Como eu disse há bocado, este é, além de muitas coisas, não sei se é essencialmente para a história de amor, e não é por acaso que na primeira página aparece o Moço e o Felipe Casal. Aliás, as importantes fotografias, para quem se cansa muito letras, tem sempre que contar, me vai dizer como é que foi a escolha, por que a escolha de fotografias, e por que a escolha destas fotografias, neste momento, como é que isso surgiu? São vários alguns, sim. Foi algo em relação ao qual eu também tive dúvidas, utilizar ou não utilizar as fotografias. Aí posso dizer, não sei bem, não sei bem, o que é que esteve a buscar. Achei que fundavam o livro, reforçavam a ideia de real, se bem que há fotografias aí que são, não dos meus avós, mas, digamos, por exemplo, uma medusa, até que nem sequer foram criadas por mim. Ou seja, há aí uma mistificação também, a partir de certa altura. se quiseres, houve um livro que me marcou muito, as pessoas já falaram, no Sebaldo, no Sebaldo, que também precisa começar a ver fotografias, mas houve um livro que me marcou, e que talvez tenha a ver com isso, talvez, que é o Bacu, do Olivier Roland, que é uma viagem, em que ele tem uma viagem macabra com a morte, e em que ele faz acompanhar essa viagem de algumas fotografias um pouco misteriosas. Mas eu não sei, não em porque é que fui tirar as fotos tão aí, mas até à última pensei, será que faz mesmo sentido ler e dialogar com algumas pessoas sobre isso? Aliás, nem sempre há, é toda intencional. E uma das coisas que me fascina é o carácter aleatório de algumas sombras. Há duas histórias, uma delas, eu não sei se é verdadeira, mas funciona muito bem, dizem que o Picasso começou o seu período azul, porque estava em casa, já não tinha mais títulos que no azul, e não merecia ser de casa, então começou a pintar azul. Pode ser mentira, mas há muito de encontrado, e de não-construirado, mesmo em que escreve comandos, mesmo em que ele programa, e um romance, e julgo que tu sentes isso, que é um bom incrível quando se escreve, é programar-se alguma coisa, mas deixar um espaço suficiente ao fluxo de consciência para trazer coisas que nós não sabemos. E outra história, também sobre esse carácter aleatório, da arte, porque muitas vezes nós pensamos, estas pessoas são geniais, e criaram isto, e têm esta intenção, ou querem falar sobre isto, sobre questões políticas e religiosas. E às vezes as motivações são muito mais importantes do que isso. E hoje eu ouvi, por exemplo, uma história sobre o álbum, o período de Michael Jackson, em que a música Human Nature foi parar o disco porque o produtor tinha pedido uma música a um compositor, sabe, faz-me umas músicas para ver se temos no disco, e o compositor mandou a cassete gravada de um lado, que já estava gravada, porque, ah, exatamente, o compositor não tinha cassetes, para pedir uma cassete para um amigo, ele diz, olha, utiliza o lado A, e não utiliza o lado B, porque o lado B já está gravado. E o produtor de Michael Jackson ouviu o lado, quero saber-te ouvir, e a cassete começou a rolar. E como acontecia no Mercador dos Antigos, depois passa para o outro lado, faz o novo. E então ele ouviu aquela música do Human Nature que não era escrita pela pessoa a quem tinha pedido, e de repente tornou-se uma das músicas essenciais do álbum. Então eu acho que há muitas coisas que não precisam de ser explicadas e muitas delas são frutos do caso. Não concordo totalmente, mas em último caso, eu não perigo muito na ideia da mão que escreves sozinha. Porque às vezes as mãos têm retritos e salvem. Mas não sei, é mais uma que a mão que escreves sozinha. É um vestido que mais assim é a tua mão que escreves sozinha. Agora, eu também não sou naturalista na interpretação da visualitadora. Ou seja, eu acho que há aqui mistério no sentido de obsessão, não é? Fantasma, porque é que eu escrevi sobre este tipo o meu avô? Porque é que eu fiz esta viagem imaginária? Porque é que eu fui buscar estas personagens? Porque é que eu revelo tanto este lado de ressentimento, de contradição, não sei bem. Não sei bem. Aliás, acho que não sei. Aliás, é uma das histórias que é contada aqui no livro, que é o Becker, que uma vez desenvolveu uma raga de pancada na rua, depois foi visitar o indivíduo que o agrediu. dele perguntou ao indivíduo, mas porquê é que tu me bateces? Ele disse, não sei. E eu acho que, de facto, há becos na vida, há perguntas que não têm resposta. E eu acho que, de vez em quando, há um lado de detective-esco neste livro que não vai dar a lado de mim. Só para terminar, que as senhoras também querem ver o Porto Sobato, mesmo respeito, a ficção é uma das coisas que apesar de... há uma coisa que é, eu gosto ou não do que o Unescreve neste momento e com este livro ele tem uma voz única e singular. A forma de pensar. E isso já é um passegimento para um escritor. Portanto, quando eu agora vou dizer que aqui, este livro invoca às vezes na atmosfera o estrangeiro que está no portanto apesar de ser um livro completamente diferente, aliás, há bocado de uma passagem que eu citava, tu já falaste dele, por um lado existe aquela ideia da personalidade dos protagonistas porque a música é alguém que se deixa, que se entrega à vida, deixa a vida tomar decisões, ou pode ser preso e não se defender. Não é o que acontece aqui. Portanto, nem no caso do teu avô, nem no caso do narrador. Mas há esta ideia que tu dizias é um enredo que tem tivés que sem necessariamente ter um desfecho. Tu sentiste essa ponta entre o livro estrangeiro e a história deste alguém que vai para nós ações? Eu vejo isto o caminho à posteriori. Eu sinto esse lado de desajustamento. E portanto, eu atribuo assumidamente essa, digamos, esse desajustamento, essa leitura. Eu não tenho, como diz o Harold Bloom, uma angústia da infelueza. Eu tenho a felicidade da infelueza. Isso nota-se naquilo que eu disse das referências. Sim, tem muitas referências para muitas famílias. Eu acho que a escritor é devedor de tudo o que leu e o Shakespeare também já tinha lido muita coisa. Dá-te uma genealogia que é muitas vezes esquecida. E o Oscar, para o Oscar também posso que eu ouço um escritor até algo desvalorizado. Acho que também está aqui presente as histórias de Nova Iorque, aquele lado, as coincidências. Eu acho que de alguma forma também tem que haver de ser com os de uma dada de uma... Podem vir para trás e não me diz que são tantos. Mas eu acho que o Beckett, que o Kafka... Esta história do Kafka é inserida aqui às pessoas dando a ti o que é de ser como todas. Mas é aquela história do Kafka que é verdade. Eu ir na máquina e é verdade. Diz que sim. Essa história é mesmo para bandeira. Há, às vezes, as pessoas também tendem a fazer perguntas sobre... O Kafka revelou ao Max Verói que há um dos sítios do mundo onde se desejava viver era os Açores. Algo que eu achei extremamente improvável, não é? Como é que sobre os Açores estou em uma revista que estava em cima de um café em Praga? Não faço a mínima ideia. Na altura não havia internet, não havia... Não havia campanhas de surgir dos Açores, não havia campanhas, não havia cidade de Sigo, não é? Portanto, são muitas influências de muita música também, muito, de Marvelous e, portanto, há sempre esse diálogo entre ambos e isto. E essas referências, como tu disseste, foram ocorrendo a medida que nem se fosse depois de ser descrito. Ou seja, eu sabia que depois, à posterioridade, percebi que ia correr risco, mas como estavam tão dentro de mim, já que os Açores tinham-me mastigado, arriscaria deixá-las, não? Deixá-las. Sim, nós estamos lá para ajudar a contar a história então como uma forma de... Olha, eu li esse, eu ouvi esta música, por isso que eu disse que funciona de uma forma muito orgânica, que é um pouco como se tu fosses... Um pouco como é os teus dias, acordas ou trouxas uma música no YouTube, depois meias uma citação num jornal, depois disso acaba por que não integrarem esse no posinhado do literário, digamos. Mas eu também, a questão é que eu junto os classificados eróticos com os Jorge Lisbores. Sim, e nesse sentido aos que mais previssem. Sim. Não sei se tem alguma pergunta, do senhor Alvaro. Já agora, primeiro, queria só dar-lhes parabéns, porque foi a primeira vez que eu me vi a falar. Normalmente está sempre colado. Então quando vi que era o Gonçalves me apresentar o livro, pensei lá, veja, eu mandei a não dizer mais. Mas teria só uma curiosidade, eu ainda não li o livro, portanto, não sei se lá vai ou não, mas no meio eu vi tantas referências e tantos nomes para isso e tudo. E quase todos, quase todos eles, também me agrada, mas não vi nenhuma referência àquilo que é para mim os Açores. Se os Açores é muito o céu, o lugar, o com as abertas, também é muito ao tempo do canal. Eu não ouvi, eu não ouvi nenhum, eu não ouvi o vidrinho mesmo. Portanto, não sei se está no livro ou não. O Aminés, eu por acaso, não é mais citado, mas é um autor no qual eu muito me reconheço. Mas são outros autores, mais outros cursos, surianos. O Pedro da Silveira, que era um autor das flores, o Dias Mel, que era um escritor do Pico, das Baleias, que era um grande amigo meu, já é muito mais velho do que eu, mas me trustei para a ler e ficou o meu amigo. Mas é o que eu considero também herdeiro dessa tradição literária assuriana e do próprio Eterno, não é? Que nunca me ouviu. Que é falado. Exato, com o Eterno eu falava, que suicidou-se justamente naquela praça onde decorre o Senhor Santo Cristo do milagre e o meu avô identificava-se mais com o Anteiro, muito propriamente com a figura divina. Mas sim, mas sim, reconheço muito. Aliás, na biblioteca do meu avô havia pequenos livros, pequenas edições de autores assoniantes que pouca gente conhece e que eu também li e com os quais eu também dialogo. E o Nomezo é um grande poeta, é um grande cronista. o romance em si já não me é tão alternante porque é um romance mais convencional e eu se calhar gosto de uma literatura mais impura. Mas acho que é um poeta extraordinário como figura. Eu não vi o... se bem me lembro, mas já vi no YouTube e já fui a RTP pesquisar para uma transmissão que houve no São Luís e então tudo aquilo me fascina. E o lado também brasileiro dele, o integral público no qual eu me reconheço. Que tem sentido humor, que tem um sentido de um bocado divagando, como é, vai de história em história, como quem... como um DJ vai fazer vai passando música em música, fazendo passagens, mas sim, mas sim, é uma referência. André, uma pergunta. Eu só um comentário pequeninho para... também um pouco a propósito de Tito e desta circunstância dos assuntos, que é um lado de vida, muito terra a terra, muito em função do clima, não é? Se chove, se vem sol, se é um temporal tremendo, se treme e que faz... que nos dá a tal sensação ao mesmo tempo que parece que estamos num cenário de desenhos animados, onde tudo pode acontecer, como falaram também da vossa... que é a gente, não é? a mim aconteceu-me uma das primeiras vezes, porque estamos no pico, aquela sensação que vemos nos desenhos animais da nuvem que vai atrás de nós e de ter passado com isso, que é que realmente a nuvem passa e depois passa, pronto, tal que o nuvem deste desenho animado. o voltinho trilógico, espero que está aprovado pessoalmente, mas é o problema mais visto nos Açores. É mesmo que verdade. E agora, com uma curiosidade, eu não sei muito bem, só o Miguel tem um nome de trilogista que foi lá ver e foi... e eu achei que essa graça, que ela foi de 34 portuguesa e apresentou-se sou um desafio de trilogista e então eu sei que tinha que ir a glória de entrada com esse momento. eu era a primeira proposta de buscar de um dos dentes aí embaixo e no meu caso a leira de trilogista lá é a minha presença mais em quinta dimensão do Twilight Zone. Ou seja, a ideia de realmente que é um sítio especial, primeiro especial que produz escritores como produz o quê? Como produz ananáses. Realmente não deve haver um sítio em Portugal que produza tantos escritores. E depois, porque realmente seja pela paisagem, seja pelas personagens que aliás estão neste livro, as personagens imusitadas, é como se tu não serás a Atlântica a Atlântis que muitos imaginam, mas é como se houvesse um portal ali no Atlântico que leva para uma realidade alternativa. Sim, eu também quis urbanizar um pouco os Açores, não é? Porque há muita tendência de só colocar as hortências, os vagores e os Açores já têm uma dimensão de centro comercial, num lado de tráfico, num lado do... e há um lado que é muito pouco contado, a pedofilia, são problemas comuns, não é? E que normalmente não são suicídios, normalmente não são contados, não é? Muitos estrangeiros, por exemplo? Também falam com muitos estrangeiros. Exato, com muitos estrangeiros, é um sítio de passagem, cá está, a tal Zé, de tráfico, é um local onde eu vi muitos conhecidos a sucumbirem à droga, num lado, num lado, uma vina, sempre mexe, que é também bastante acentuada, não é? Portanto, há um lado B, os Açores, quase que não sejam, não sejam ser contados, eu acho que... acho que foi o buraco cá que teve um problema por ter escrito sobre uma pequena localidade no Jardão e acho que as pessoas não ficaram muito agradadas com isso. Eu acho que a missão, por lá, um bocadinho de bombosa para mim, do escritor e do artista é ir para além de encostar, não é? E aí, eu acho que isso é uma forma de valorizar os sítios, não é? Não tratá-los com condescendência. Este menino tem dúvida. Sim, sim. Eu já ouvi-vos conheci-te e vim-te a pensar porquê que não danças? Essa é a pergunta mais pertinente, mais importante que já me fizeram. porque essa dança tem a ver com a personagem que eu tenho que se chama Mulan Cómico e não tem a ver com esse livro. Portanto, quando eu vou ter sido algo como Mulan Cómico, com os meus sacos de plástico e com o meu ar mais calado, eu aí poderei dançar outra vez. Porque, acho que, agora neste momento, não tenho coragem para o fazer. Acho que ele está para o querer vergonha. Eu peço para perceberes isso. Eu posso depois mandar-te um vídeo em que eu vou dançar. porque é triste porque eu não vou dançar. Estás a fazer bem simples, não é? Então, faz o que ele sugeriu, que é ver alguém para ir ao YouTube, escreve o Mulan Cómico e podes ver o dançado. Não pode ser. Ou seja, se calhar há uma carreira de dançarina em vez de escritor. Já poderás. Tipo o Nodi, podes entrar nos pacos do Nodi para crianças. Eu acho que eu consigo ser um livro e analisar literalmente em que eu vou precisar de dançar. Eu acho que isso acho que vai ser tão divulgado desta época. Mas não, eu sempre gostei imenso da dança. A dança também pode ser uma reação absoluta da vida. Pina Lopes é que dizia isto não querendo improvisar, mas é para não teres mais saído de não teres dançar. Já me fiz dançar. Já dançei contigo. Com mais pessoas. Isso me insuspiciar foi depois daquele episódio de Tumoroso. Nós fomos à noite a uma discoteca e quando chega lá o Hugo já estava em grandes danças e eu estava com o meu sobretudo no meu lado de Vila Matos do meio do Atlântico e houve uma rapariga que me chamou para o meio da pista então e foi o início da legis de coreografias. de novo. E pronto, estamos para ti. Acho que é que... Como é que chamas? Mimi. Mimi. Não bonito. Abrei a pergunta dela porque nunca... Acho que nunca foi uma situação que já apresentei vários livros que digam a alguém para a nossa arte. Seria a gás que tu vieses que teve em conta isso de hoje em dia. Talvez um número musical... Eu vou fazer a topela de mim quando dizia numa conferência do Ibarco Lourenço e vou para... O lúbano quando se vai do lúbano que se ia gostar que é que vieses para a passada. E fazer o ao breakdash. Exato. Exato. E eu agradeço de novo a todos a associação. E o doutor Reano que é que está aqui em breve e o menino está então disponível para assinar alguns livros. E a preparação não pode passar não há nada a fazer. Aproveito também para vos convidar para as vossas leituras ensinadas. Até início e por volta das 19 horas. Hoje vamos ouvir textos de Alberto interpretados pelo David Peteles. Se a Lupequinhos quiserem ficar com nós por mais um clima. Muito obrigada e boas leituras. Sabe claro como nós agradecemos para o nome de nós da senhora. Até breve. Muito obrigado.